Te falei, mas você não me ouvi, quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim, maltratou meu coração Não ligou pra mim a solidão, tinha que acabar assim Terá triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça, não tem paixão quando me atrasse Sem destino para longe sei que vou, irei em busca de um novo amor E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe assim, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E vocês só vão lembrar-me quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei, me enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu que quando amor se acaba Na verdade nunca se eu for Sigo o seu caminho que eu vou Vem buscar o meu Acho que você não entendeu se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então acho que sou feliz com esse amor Como jamais serei Acho que você não entendeu que quando amor se acaba Na verdade nunca se eu for Sigo o seu caminho que eu vou Sigo o seu caminho que eu vou Vem buscar o meu Acho que você não entendeu se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então acho que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você 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 Amém